Mais uma plataforma aí pra gente parar, fazer aquele approach Tem que ter uma placa visando que tem passagem de nível Vamos parar aí no ponto de parada certinho Plataforma ali na frente Vou dar uma acelerada, senão vai demorar Estação... Franco da Rocha, reservado, celular esquerdo do trem Estação Franco da Rocha Ponto de parada ali na frente E aí E agora essa porta fechou? A porta é demorada, hein? Vamos lá Nossa próxima estação é Baltazar Fidelis, que é a penúltima estação Então, vamos lá, né? A gente aqui é 40, é a parte mais lenta aí do trajeto Passarela Vamos lá, 40 por hora Segura a onda aí Tem placa ali na frente Tem placa ali na frente Vamos aqui na segunda E 40 aqui ainda. Ai meu Deus. A parte grande aí desse trajeto. Aqui o limite é 40 por hora. Ô meu pai. 40 de novo. Mas é porque ele já vem pra... Ah, é pertinho a estação. Estação aí de Baltazar Fidelis. Por isso que foi Tura 40. Por isso foi Tura 40. Já vamos chegar em Francisco Morato. Que é a nossa última estação. O nosso ponto final aí, né? Pronto. Vou botar as ternas aqui. Deixa eu dar uma olhada. Desceu. Olhar a plataforma aqui. Olhar as modas na plataforma. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Peraí. Não é a lixeira da coleta seletiva. Pronto. Será que não tem ninguém? Então vamos fechar a porta. Pronto. 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 Peraí. Fechar o botão direitinho. A cera logo. Olha que barulho massa. Show. Logo de quarta logo. Pra chegar a 70 mais rápido. Tem que ser na ignorância. Na violência. A gente vai pra Francisco Morato agora. Pra nossa última estação. Agora chega a aceleração. Senão vai dar ruim. Sem aceleração. Senão vai ficar demais. Mais. O limite continua a 170. Que é um bom caminho. Meu Deus. Meu Deus. Pessoal é muito louco. Ferrou. Ferrou. Ai. Ferrou. Tinha que entrar 30 ali. Tinha que entrar 30 ali. Mas tá bom. Estamos chegando aí em Francisco Morato. Passar no galpão. Deve ser um pátio aí. De manobra. Ou de armazenamento. De trens. Em Francisco Morato. Pra deixar os trens ali. Pra atender o horário de pico. Eu vou manter em 30. Porque já estamos pra frear ali. Vamos botar a câmera externa. Vamos lá. É igual na Globo. Estamos chegando. Aí em Francisco Morato. Pessoal. Muda de trem. Que aí vai pegar o trem sentido. Jundia aí. Francisco Morato. Jundia aí. Deixa eu tirar. O mapa ali. Que eu acho que vai ser pra esquerda. E aí eu não vou ver. Já é a última estação mesmo. Então vamos precisar ver aquilo ali. Se o limite é 30. Vamos a 30, né? Vamos atenta que a plataforma é ali no canto. É isso aí. Francisco Morato. Demorou, mas chegou a 60 km, né, galera? 60 km é uma distância considerável. Vamos lá. Vamos lá. Que é uma estaçãozinha curva. Difícil ali. Isso aí de... Nossa, eles não estão ali na frente. No final da plataforma. Vamos lá. Vamos lá pra Francisco Morato. Frear aqui. Freou. Pronto. Muito bem, galera. Chegamos aí na estação de Francisco Morato. Então tá encerrada aí a nossa viagem. Né? Aqui no... No OpenBV. Na linha 7 da CPTM. A pedido aí do... Do amigo, o Jonatas. A galera lá do... Do canal que sempre pede. Esse ramal aqui. Então tá feita a linha 7. Eu tentei fazer outro ramal, só que alguns deram um erro aqui no meu computador. Não sei o que está acontecendo. Não sei se eu estarei errado. Se faltou algum arquivo pra baixar. Mas de toda forma, depois eu vou tentar de novo, né? Vamos ver como é que fica. Então... Tá encerrada aí essa... Mais uma linha feita pra OpenBV. Até a TV Felipe vai saindo do ar. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Aquele abraço. É isso aí. Tchau.